Fala amores, tudo bom com vocês? Espero que sim, aqui quem fala é a Polly e hoje estou trazendo mais um remolde do maio primário atualizado para vocês. Desde já amores, peço que deixe já agora aí o like, deixe aí no comentário se vocês gostaram, se é a sua primeira vez aqui no nosso canal, se inscrevam, ative o sininho de notificação para ficar por dentro das novidades. Antes de começar o vídeo, amores, quero pedir que assistam ele todo até o final, tá bom? Para ajudar aí no crescimento do canal e os links todos vão ser diretos para vocês, tá? Se durante esse mês a gente vê que não, porque aparece aqui para a gente o tempo de visualização do canal, se visualizam os vídeos todos, a gente vai ficar sabendo e se continuar da mesma maneira a gente vai voltar para o encurtador. Então a gente ajuda vocês, vocês ajudam a gente, ajudam o nosso canal para que a gente possa trazer mais conteúdos para vocês, tá bom? Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Olha a lindeza! Então, amores, aí na descrição do vídeo vai estar os créditos, tá? Para donas dos ícones, que é a Nelma e a Mônica e para a editora, talentosíssima Isa, parabéns meninas. Entrar aqui no meu grupo, olha a lindeza! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então é isso, meus amores, espero que gostem, até o próximo vídeo, que Deus abençoe.